Flamengo e Vasco fazem o clássico dos milhões, válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 4h da tarde, no Maracanã, e a partida terá transmissão da Rede Globo e do Premier, com o placarual fazendo o acompanhamento em tempo real. O Mengão é o terceiro colocado, com 47 pontos, e vem de vitória fora de casa sobre o Cruzeiro por 2x0. O jogo marcou a estreia do Tite no comando técnico rubro-negro. Ele deve mandar a campo no clássico Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar e Gerson, Everton Ribeiro ou Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Já o gigante da colina é o 16º, com 30 pontos, e venceu o Fortaleza por 1x0 dentro de São Januário na última rodada do Brasileirão. E o técnico Ramon Dias deve escalar Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Prachedes, Paulinho ou Marlon Gomes e Payet, Gabriel Peck e Verrete. Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, fazer a inscrição no canal do AllSport no YouTube e ativar as notificações para não perder nada. Lembrando que toda a repercussão da rodada você confere no de primeira, de segunda às sexta, às 11 da manhã e também no fim de papo, às 6 da tarde. Agora diz para mim, quem vai levar a melhor no clássico? Mengão ou Vascão? Comenta aqui embaixo.